O gerente de comunicação da Copa Mundo do Futsal, Bruno Pacheco, contou como foi a escolha da cidade para sediar essa edição do evento esportivo. A Copa Mundo começa em Foz do Iguaçu, em 2019, na nossa primeira edição, e a gente já passou por alguns municípios do Paraná, que é um estado muito forte para o futsal. E no último ano a gente realizou algumas competições também no estado, e houve um interesse de Pato Branco para sediar a competição, de receber a competição, e a gente se sentiu muito feliz porque é uma cidade onde tem uma equipe muito forte e reconhecida nacionalmente na modalidade. A competição começa no dia 26 de agosto e segue até 1º de setembro, programada para acontecer na Arena Cláudio Petrikoski. Dia 29 de agosto, durante o torneio, haverá o Congresso Internacional, no intervalo entre a fase de grupos e as fases finais, promovido pela CBFS para debater a modalidade com os profissionais, a parte prática com a competição, e também a teórica e educacional. A Copa Mundo do Futsal Sub-19 terá 12 equipes, internacionais e nacionais, divididas em quatro grupos. De sete países que vão estar representados, a gente tem Brasil, tem Espanha, tem Argentina, Colômbia, Japão e Nova Zelândia. Em Nova Zelândia, é isso. E a gente pode dizer que uma das grandes atrações vai ser uma grande equipe da Espanha, que em breve a gente vai anunciar, as pessoas já podem imaginar qual seja, mas a gente vai anunciar oficialmente em breve. O pessoal que vai ser uma grande atração da competição. Não, olha, então todo mundo na expectativa e aguardando, né? É isso, é isso. E convidar a torcida de pato, né, para torcer para a equipe local, normalmente, para as pessoas se programarem, os jogos acontecem das 10 da manhã até as 8 da noite, e o jogo da equipe local normalmente é no último horário do dia. Então, daí, para a galera sair do trabalho, da escola, da faculdade, ir lá para o ginásio, curtir a equipe do pato, que pode ser, talvez, a primeira competição internacional do pato, um título internacional para um pato. Então, convidar aí todo o povo de pato para torcer para o seu futsal. De acordo com o Bruno, a arbitragem é escolhida pela Confederação Brasileira de Futsal, junto à Federação Paranaense de Futsal. A novidade para essa edição, a gente está trazendo também alguns árbitros de fora, então a gente vai receber uns árbitros da Federação da Argentina, que vão participar da competição, que esse também é o nosso objetivo, a gente acaba conseguindo integrar também os países que vêm participar em outras áreas, né, na área de mídia, na área da arbitragem, a gente está sempre trazendo também, realizando esse intercâmbio, né, com as outras equipes e com os outros países. Mas é em torno de 200 pessoas, mais ou menos, envolvidas para realizar a competição. O acesso aos jogos poderá ser gratuito. Normalmente, os ingressos não são pagos, a gente ainda não tem essa informação, ainda não foi decidido junto com o comitê local como vai ficar a questão das entradas, dos ingressos, mas em todas as nossas copas até hoje, sempre foram, por meio de ingresso social, ou entrada gratuita.